A nossa curta vai-se chamar, o que é que o Fábio fez? E ela vai começar contigo a dizer o seguinte As tuas estão à espera de um vídeo cada vez melhor Que graça sou! Trás-me uma cerveja A cigana? Se eu não escrever a passar, se eu não vai saber O cigano mestre Sou eu E o ciganito Braga Eu quero sair O que? Não, é boa da face Não, é só você Caralho E aí, Fábio, lava os pesos e a gente ir para a cama Ai, para o caralho É o mesmo otário esse gajo É um vídeo bem feio Tipo, boa ideia, mas não se durma para nada O que passou? Dizem que patins é gay? Não Com saco de cama E cama anti, e coluna E vestidos, tem que saber se não podemos Só no final da curta é que se percebe que ele te fez Tchau 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 Tchau